Olá pessoal, meu nome é Victor e estarei ensinando vocês a fazer a montagem do seu roupeiro desmontável Volini. Para o início da montagem, aconselhamos a começar fazendo todas as prateleiras, que consiste basicamente em juntar a letra F mais a letra K. Façam isso com todos os tecidos brancos. Ao término, ficarão assim. Para o início da montagem, começaremos utilizando a letra B, que serão logo acompanhadas da prateleira que montamos no início. Para o apoio central, para o pé central do nosso roupeiro, utilizaremos a letra C. É importante frisar a diferença entre a letra B e a letra C. A conexão C é a única que possibilitará futuras conexões, então ela não pode ser confundida com a letra B. Ao término da terceira prateleira, utilizaremos a letra B ao final. Reparem que em cada conexão tem acessos, eles devem ser preenchidos com a letra K. Para essa próxima etapa, utilizaremos a letra A mais a letra D do nosso manual. Essa etapa consiste basicamente na etapa de baixo. A letra A será usada nas laterais. E já a letra D será usada no centro. Para essa próxima etapa, colocaremos em todos os acessos centrais a letra K. Já os acessos laterais serão preenchidos por prateleiras. Para essa próxima etapa, apenas nas laterais, utilizaremos os tubos de metal. Já no centro, utilizaremos as prateleiras como paredes. Ou então, utilizaremos a peça E nas laterais e a peça A no centro do nosso rúper. Sempre acompanhadas da letra K, nas conexões centrais. E a nossa prateleira irá como chão dessa vez. Logo em seguida, utilizaremos elas como paredes. E repetiremos esse mesmo processo por mais uma vez. E aí E aí E aí E aí E aí Ao término dessa etapa, preencheremos todos os tubos de metal junto da letra A, e da conexão D. A conexão A irá nas laterais do nosso roupeiro, já a conexão D irá no centro, já que ela possibilita novas conexões futuras. Após essa etapa, daremos uma dica importante, com o seu roupeiro basicamente todo montado, começaremos a partir daqui a colocar o nosso tecido, começando por baixo até em cima, sem colocar os nossos tubos de metal no topo, mas sim começaremos sem eles, pois assim não forçaremos o nosso tecido, impedindo assim com que ele rasgue ou com que cause qualquer tipo de defeito. Após você ter colocado tudo certinho, ajeitado, você pode começar a colocar os seus tubos de metais nas conexões faltantes. Não é necessário utilizar força, pode fazer isso, tranquilo, pois assim não causa nenhum dano ao seu roupeiro. Se inscreva no nosso canal. Tchau.